Eu não quero tomar muito o seu tempo, então eu vou pedir para você assistir pelo menos 30 segundos desse vídeo. Eu quero começar apresentando a minha família. Eu sou o Essias, essa daqui é a Diva, minha esposa, e essa daqui é a Deborah. E eu quero resumir um pouco desse projeto contando a história da Deborah. Bom, um dia nós estávamos numa reunião onde tínhamos que confessar a coisa que mais gostamos de fazer. E a Dedé respondeu que gostava muito de dançar. Isso foi um espanto para mim, porque eu sou músico e ela sempre está brincando com os meus instrumentos aqui dentro de casa. E eu achei que ela ia falar que gostava de tocar, mas não. Ela falou que gostava muito de dançar e a Leandé falou, não papai, eu gosto muito de dançar. Nessa época ela só tinha dois anos, então foi muito tocante da forma que ela falou e com a convicção que ela falou. Desde essa época nós temos incentivado a arte da dança para ela. Então nós colocamos ela numa escola de balé para ela dançar. E ela está aprendendo lá com o Baby Class, já está no Baby Class. E hoje ela tem três anos e surgiu a oportunidade dela dançar um espetáculo que se chama... Quebranozes. Quebranozes. O Quebranozes é um balé escrito por Tchaikovsky e estreou há mais de cem anos atrás. E isso era muito legal para ela, eu sei que vai fazer parte da carreira dela. Mas como tudo tem seu preço, e nesse momento nós não vamos ter condição de pagar isso para ela. Nós recorremos então ao financiamento coletivo pelo Catarse. Que é onde você pode contribuir com uma quantia, não é tão alta. E a gente dá um presente para você como forma de recompensa por você estar ajudando o projeto. Eu vou primeiro explicar como funciona o financiamento coletivo pelo Catarse. E vou te dar alguns motivos para você poder ajudar esse projeto. A ideia do Catarse é mais ou menos captar recursos, onde eu vou lá e te passo, te dou um presente como forma de recompensa. Isso com muita seriedade. Se você não quiser contribuir com dinheiro, com valores, se você só compartilhar esse vídeo, essa publicação, com certeza você já vai estar ajudando muito. Mas espera aí, não fecha o vídeo ainda, deixa eu terminar. As recompensas que nós vamos oferecer para vocês, será fruto de nosso trabalho artesanal. E varia de acordo com a quantidade que você tem contribuído. Na parte da diva, nós temos florzinha de tricô para pôr no cabelo. Nós temos cachecol. E nós temos também gorro de tricô. Está tudo feito artesanal, com muito carinho. E eu como músico, eu estou oferecendo também como recompensa, a música para o seu casamento. Eu e mais o meu amigo Renan, nós tocamos teclado em violino ou violão em violino, você pode escolher. E eu posso oferecer isso para você. Ah, e detalhe, eu moro em Suzano. Então, em todos os cursos de traslado e de alimentação, eu vou pedir para você. Mas tocar no seu casamento, eu não vou cobrar nada. E também vou oferecer uma pintura, como essa daqui, que eu vou colocar aqui em cima da Dedec. Como essa pintura que eu fiz de mim. Pode ser uma foto sua também, pode ser alguma coisa que você queira que eu pinte. Eu pinto para você, numa tela de mais ou menos um metro de altura ou um metro de largura. Estamos disponibilizando também um vídeo com mais detalhes sobre o financiamento coletivo. Para você entender um pouco melhor e como é que funcionam as recompensas e tudo mais. Agora, a Diva vai dar quatro motivos para você ajudar o nosso projeto. Primeiro, a Dedec gosta muito de dançar. Né, Dedec? Segundo, ela pediu para baixar o vídeo do balé Quebra Nozes e nós achamos que ela existia uma vez, só enjoar e tal. Nós tivemos que repetir muitas vezes. Terceiro, quando ela se tornar uma grande bailarina, você faz parte disso. Nós vamos gravar um vídeo eternizando esse momento, colocando o nome de todas as pessoas que ajudaram. Exatamente. Quarto, se ela não se tornar uma grande bailarina, conhecendo a nossa filha como nós conhecemos, nós sabemos que ela vai ser muito grata, de qualquer forma, por você ter ajudado, participado desse momento e nesse financiamento. Se você se interessou pelo projeto e quer ajudar, acesse o link do Catarse que nós estamos deixando na descrição desse vídeo. E dá um gostei também no vídeo, um like aí onde estiver, que isso ajuda bastante para divulgar também. Ah, e não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Falou. Falou, tchau.